E aí, mano, como é que vocês estão? Todo mundo de boa, inaturalidade, no bagulho, e aí, estamos juntos? Fazendo aquela continuaçãozinha desse quadro mais incrível do YouTube original, reagindo a vídeos assustadores. Enfim, pra quem perdeu a parte 1, porque a parte 1 tá muito da hora, incrível, maravilhoso, eu vou deixar na descrição. Pode crer? Acaba logo dizendo que eu grito que nem uma mulher, tá bom? Prepare bem os ouvidos. Bora! E o primeiro vídeo se chama Obey the... Hã? Obey the Virus. É isso mesmo que eu li, será? Galera, peraí, eu tô no YouTube mesmo, mano? Eu tô com medo de sonhar com isso hoje à noite, mano! Para, mano! Cara, esse aqui eu tô na Deep Web, é? Cara, sei lá, mano, eu... Eu tomei sem palavras, galera. O que é isso que eu tô vendo aqui? Mano! Por que que ele é assim, pô? Do nada, uma foca, mano! De repente... Mano, esse vídeo aqui é sério, é real? Mano, sabe a sensação de que parece que eu assisti algo proibido? É assim que eu tô me sentindo em relação a esse vídeo, velho. O que que tem aqui mais nessas camadas do YouTube aqui? As camadas mais sinistras e assombradas, mano? Nunca vi isso na minha vida. E esse aqui? Isso é de verdade? E esse aqui tem como linda. Não tem como linda! Não tem como linda. Essa é de sorte. Você vai estar bem tão California. É a SymanteBul problems seu próprio trás. Por que MGK! Ou seja, matá Gaussian camera e alfaça Willê é fur com dove nós próprio известins. Maspa scridação주енсora de um super 이야 reset야ум, Over o hotel, gente tem que formar pra um pouco proibido. Camadas mais bizarras do YouTube, mano. Hey, 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 I feel fantastic. Estamos entrando em lugares que acho que não é permitido, mano. Deve ser proibido ver uns vídeos desse, mano. Sei lá, doido. O que é isso aqui, galera? Michael Jackson. Michael, what are you doing with my room, man? Nossa, o que é isso, doido? Why did you lock the door? Oh, s***! Hey, guys, she's came back... Do nada, doido! Oh, s***! Olha isso! Do nada, cara, vê assim, ó... Olha, eu tô vendo... Ai, mano, chega a me arrepiar, senhor! Ai, galera, acho que eu vou parar por aqui. Olha lá, ó... Parece que tem algo se mexendo, ó... Não tem... E o gato tá olhando, ó... Ai, mano, eu tô vendo o rosto ou eu tô ficando doido? Oh! Ah, cara, tem que ser montagem, mano. Diz pra mim que é montagem. Tá ligado? Eu tô suando, velho. Tipo assim, eu vou ser sincero, galera. Eu acredito nessas coisas de fantasma. Essas paradas, mano. Eu sei que também é muito fácil de manipular, né, as imagens. Mas tem algumas coisas que faz parecer ser verdade, mano. Tipo, isso aqui, ó... Pode ser mentira. Mas e se for verdade? Vamos ver o que que tá acontecendo nessas camadas do YouTube mais, mano. Parece que é cada vez que só vai piorando a situação, mano. É esses vídeos de malidade, assim, não sei não, hein, mano. São os piores, tá ligado? Porque não dá pra ver nada, praticamente. Não dá pra ver nada. Eu não vejo nada. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Nem sei porque que eu tô fazendo isso, galera. Por favor, deixa o like nesse vídeo. Eu tô mais perto, mano. Tá, só pra poder, né? Só pra poder sentir mais o clima. Não, galera. Fica bem no escurinho. Caralho, eu não esperava por isso, não. Mano. Eu não esperava por isso, cara. Ai, tô até desmorteado, velho. E aí, galera, beleza, mano? Só conversar aqui um pouquinho com vocês. Tranquilão. Todo mundo bem aí, pô? Pega alguma coisinha pra comer lá, entendeu? Só pra poder encerrar, tá ligado, galera? Vamos ver só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Esse aqui que parece ser VHS de Five Nights? É o quê? Já não gosto dessas gravações assim, mano. Já não tá legal essas gravações assim. Né? Tô vendo três. O que que tá acontecendo? Amigos! Olha a Tica! Me olhando! Poxa, ela tá viva? Caralho, daí! Tudo bem? Calma, não é nada. E ela continuou me pegando. Ou, me olhando. Para! Ai, sei lá, galera. Eu, hein? Olha, eu peço desculpas aí, viu? Qualquer coisa, tá bom, galera? É apenas as coisas que eu vejo aqui nesse YouTube, mano. Se vocês tiverem mais vídeos assim, galera. Coisas assim, sinistras. Deixa nos comentários pra eu poder dar uma olhada. Eu adoro me assustar. Uh! Que emoção! Oh, meu Deus! Olha aí! Mano! Caralho, tio! Mano, é só minha sombra, velho! Caraca, é só minha sombra, mano! Pera aí! Caraca, eu não sei porquê, velho! Mas eu tava vendo assim, minha sombra tomei um susto, velho! Olha lá, ó! Mas é só minha sombra, galera! Me confirme! Não, mano, por favor, velho! Ô, galerinha, por favor, mano! Fica aqui comigo aqui, é só o que eu peço, pode crer? É só o que eu peço, é só o que eu peço! Tá bom? É só o que eu peço! Ai, 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 como é que eu coloco essa câmera de volta no lugar? Olha o Freds! Olha o tamanho do olho do bicho, velho! O que você está fazendo? Vai embora, Fred, por favor! Oh, louco! O que é que foi que fez isso, velho? Quem criou essas coisas? Preciso de respostas! Caraca, eu queria um jogo desse estilo assim do Five Nights, hein, mano! Porra, deveria fazer, né, velho? Olha isso! Oxe, parece de verdade! Parece estilo, aqui dentro do The Back Rolls! Olha isso! Não, Chica, você está me assustando! Vai embora! Eu já nem sei mais o que eu estou fazendo da minha vida. Se Chica responde corretamente... Ai, ai, ai! Com esses olhos arregalados, me olhando, pra que isso? Ah, um teste de som! Entendi! Olha aí! Um coelho? Uma criança? Ai, ai, ai! Essa música me faz me sentir melhor. Eu não estou me sentindo bem, não, galera. Isso me faz lembrar os pássaros. Eu gosto dos pássaros. Uma vez eu vi um pássaro dormindo no inverno... Eu não entendi o restante. Eu não consigo respirar. É o quê? Para de me olhar assim, Chica, por favor. Ela está me encarando. Eu vi algo ali dentro do rosto dela. Não tinha algo ali dentro do rosto dela? Olha isso. Eu estou ficando doido. Olha aí! Galera, o que é isso que estamos vendo aqui, mano? Hã? Não. Hello? Yo? Ah! Loucura, cara! Loucura, loucura! Entendi foi nada, mas eu gostei. Que isso, né? Os meus sonhos são mais ou menos assim, galera. Eu acho que, para mim, já deu por hoje. Entendeu, galera? Sério, para mim já deu. Está tudo bem? Eu tenho certeza que hoje à noite eu vou sonhar. Eu estou até vendo, mas para mim, já deu! E é isso, família! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trazendo para vocês aqui, ó, a segunda parte desse quadro incrível e original. Mano, se vocês quiserem mais conteúdo desse estilo, deixa um likezinho para dar aquela fortalecida. E, ó, galera, eu vou logo dizendo, hein? Se eu fosse vocês, tomaria cuidado. Pode ser que tenha alguma coisa aí atrás de vocês nesse exato momento. E eu, hein? Estou fazendo gracinha aqui, ó. Agora eu estou achando que tem alguma coisa aqui. Vamos parar com isso? E eu, hein, galera? E eu, hein, galera? Tchau, tchau, tchau. Obrigado.